Em virtude de acusações sobre vendas de voto, a vereadora Rosina do Pilar Nascimento, conhecida como Rosinha do Mototaxi, foi julgada e condenada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, juntamente com outros réus. São eles o ex-prefeito Sidney Antônio de Souza, mais conhecido como Sidinho, o ex-vereador Hélio do Carmo Almeida, o Hélio da Sandra, o também ex-vereador Maurílio Caxias Chafialac, o Bolão, e o ex-candidato a vereador Sebastião Roberto de Carvalho, conhecido como Roberto da Bertinha. Os candidatos às eleições municipais de 2008 teriam distribuído material de construção a eleitores durante a campanha, sendo então barrados pelo ficha limpa. De acordo com a sentença, eles perdem seus direitos políticos por três anos, ficando inelegíveis. Devem ainda pagar uma multa civil no valor correspondente a 30 vezes o salário recebido com o cargo ocupado por eles à época dos fatos, além de ressarcirem integralmente os cofres públicos. A decisão do Tribunal de Justiça foi recorrida em Belo Horizonte. Os réus alegaram que a sentença, em primeira instância, não tinha fundamento. O réu Sebastião Roberto de Carvalho, condenado em primeira instância, alegou também que jamais foi vereador e que, por isso, não se beneficiou direta ou indiretamente com a doação de materiais de construção. Houve, dessa forma, a redução no valor da multa do mesmo. Para os demais, a decisão foi mantida e a sentença reafirmada. Pelas ruas de São João Del Rey, a população indignada se mostrou a favor da punição. O que a senhora acha de candidatos que cumprem o voto dos eleitores? Não está certo, né? É só. Uma pouca vergonha. Eu acho que o cidadão tem que se valorizar mais. Ele está se vendendo por muito pouco, por uma cesta básica, por um saco de cimento. E eu já vi de onde eu morava, vereador mandando carro, caminhão, pipa, para encher piscina de casa de amigos, de vizinhos, em troca de voto. É errado, é erradíssimo. Não votar. A gente não deverá vender seu voto. Quem concorda com isso também está concordando com sujeira, uma pessoa suja também. Eu acho que realmente tem que ser punido, eu acho que tem que ser proibido mesmo, sou radicalmente contra, entendeu? Eu acho que a política tem que começar a dar um rumo mais correto e com mais honestidade, porque nós estamos atravessando uma fase terrível, né? Então eu acho assim, vamos ver se a CPI vai dar, o que vai dar, e outras cositas más que estão rolando por aí. Espero que realmente a coisa se moralize.